Olá, está no ar a série especial Fotografia Recortes da Memória produzida pela Rádio e Televisão Unicamp em parceria com o grupo de pesquisa Memória e Fotografia da Universidade O documentário Câmara Viajante dirigido em 2007 por Joy Pimentel retrata o universo e o ofício de fotógrafos populares que atuam em festas, feiras e romarias pelo interior do Nordeste brasileiro A partir deste vídeo, que ganhou vários prêmios pesquisadores da Unicamp comentam em um descontraído bate-papo no estúdio sobre técnicas, formas de registro e o papel do fotógrafo ambulante Confira Você sabe que o fotógrafo, o fotógrafo, o fotógrafo Para ser um fotógrafo artista, para ser perfeito o artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Tudo isso vai para a lista de quem é um veterano. É melhor vender a bano, que é uma venda sem cabula, que todo fotógrafo da se conhece pelo pano. Se falta um propulsor para ter melhor vantagem, a caixa não tem montagem, falta até revelador. O povo não dá valor, fica o fotógrafo sem plano. Sempre vender a bano, que é uma venda sem cabula, que todo retratista, fula, se conhece pelo pano. Eu queria ter fotografia de toda a cidade que eu já andei, com cavalinho, em cima de caminhão, dentro de ônibus, com cavalinho batendo retrato. Eu gosto de viajar muito, sou um cara fotógrafo ambulante. Onde tem uma festa de uma padoeira, eu estou fazendo meus retratinhos. Sou conhecido aqui no Canindessa, em todo canto, no Piauí, no Maranhão, no Ceará todo, sou conhecido. Eu gosto do retrato, é isso. Está viajando aqui, trabalha aqui, trabalha com lá, eu não vejo, eu acho bom o trabalho da gente. Desejo uma fotografia como esta. O senhor vê como esta. Em que para sempre me ria. Com um vestido de eterna festa. A importância da fotografia para o Gomeiro é aquela tradição que ele tem, tirar o retrato, aquela vontade, aquele gosto, aquele prazer. Ele vem para o Guadalho do Norte, para o Panibé, para qualquer uma festa religiosa, que ele tem um santo que faz aquela promessa, e pagar. Ele tem aquela vontade, aquele gosto de tirar o retrato. Está bom, está ótimo. A situação do Romeiro é essa. Aquele retrato que ele fez a promessa, para bater um retrato. Aí ele quer deixar na casa dos milagres. Se não tiver um fotógrafo para bater, como é que ele vai, se ele não tiver a marca dele, nem que ele tenha a marca dele, para revelar, não dá tempo, ele vai embora. E se não tiver um fotógrafo ambulante para entregar em uma hora, ou com meia hora, como é que o Romeiro desse vai pagar a promessa? Atenção, pessoal, é para cá que eu vou botar agora, segura de quem? Segura não, para segurar ele não dá certo. O Romeiro que vai tirar o retrato de promessa, ele tira mais sério. Entendeu? Para dar certo do que ele pediu, né? Entendeu? Agora o Romeiro que vai tirar, assim, de cavalo, entendeu? Eles tiram muito gosto também, né? Mas tiram rindo, sabe, brincando, né? Eu vou tirar o retrato, aí, todo ano eu venho e tiro o retrato. Só que quando meu padre Ciclo não deixa ouvir mais, é que eu deixo de tirar. Mas enquanto ele quiser, eu tiro. O Romeiro fica alegre quando a gente faz uns trabalhos bons, que ele gosta. A gente ensina onde é que ele bota, às vezes ele quer estar na casa dos milagres, às vezes ele quer um prazo, a gente diz onde é que ele arranja. A minha moça mais é quando o Romeiro chega, que diz que fez uma promessa, que veio pagar uma promessa do meu padre Ciclo, que foi válida. Eu fico todo arrupiado. Entendeu? Aí, a minha fé aumenta mais ainda. Quando eu estava viajando para o Juazeiro, que eu sempre vou para o Juazeiro, para dar fé, quando eu estava lá, eu passava o dia todo dia batendo a entrada de defunto, porque eu ficava, às vezes, estava com medo. Porque lá o defunto em Juazeiro é na fila, um em um. Vem quantas chegam em Juazeiro, que não. O defunto aqui é mais fraco. Porque lá a cidade é a maior, né, dá muito crime, muita morte, morte mesmo natural e muitos crimes. Lá eu passei o dia todo dia batendo só de defunto. Quando eu vim bater a entrada de Romeira, foi à noite. Eu passei o dia todo dia batendo só de defunto. Mas eu estou de fundo lá, mas eu estou de fundo lá, mas eu estou de fundo. E eu dou cano daqui, é difícil de bater o retrato. E lá os querem retrato. Os donos do defunto querem esse retrato. Se ligou aí? Juazeiro tem um mistério muito grande. E a gente sabe de um bocado, e o outro bocado, só meu pai disse, é quem sabe, né? É muito importante por isso. Juazeiro é um segredo. Entendeu? É uma coisa maravilhosa. Você é um fotógrafo aqui de Juazeiro, aqui na cidade do Patriciço. E fotografar o Romeiro. O Romeiro leva para a cidade onde ele mora. Chega lá, vai passando a fotografia para a família, passando para os amigos. Sempre aquelas pessoas que vão lá naquele monóculo, aí sempre quando ele vem aqui em Juazeiro, ele vai procurar o fotógrafo para tirar o retrato aqui com o Padre Cícero. Bom dia, pessoal. Com licença, vocês estão chegando agora. Interessa fazer uma fotografia com o Padre Cícero? É muito importante essa fotografia. Isso. Após a gente vem chegando agora, é muito importante você fazer uma fotografia dessa com o Padre Cícero, viu? Você tira pegando na mão do Padre Cícero, ele com a mão na sua cabeça. Com 30 minutos eu entrego essa fotografia para vocês. Me dê uma olhadinha mesmo sem compromisso, caso o senhor interessar. Eu sei, sem compromisso. E o senhor não vai pagar nada, não. Só se o senhor mandar fazer a fotografia, o senhor vai pagar a fotografia. Só se o senhor olhar, não paga nada, viu? Esse monóculo é a tradição daquele Juazeiro, viu? Há mais de 30 anos que a gente fotografa as pessoas com esse monóculo aqui em Juazeiro. O senhor pegando na mão dele, faz isso com a mão na sua cabeça. Tira o seu individual, tira com a família. Olha assim para o sol, fica melhor, viu? Essa foto do monóculo, você olhando para o sol, ela sempre fica melhor. Você vê melhor na porta. Olha a olhadinha na fotografia, viu? Não está linda essa foto? Está. Está? Quer fazer uma fotografia dessa com o padre Cícero? Ele com a mão na sua cabeça, a senhora pegando na mão dele. Eu sei, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Mas a gente faz essa fotografia para a senhora. O importante é a senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. Gostou da fotografia? Está boa. Está boa? Não. Então a gente vai fazer uma foto dessa, viu? Para a senhora, viu? A senhora levar a sua lembrança daqui de Juazeiro. A gente oferece a fotografia de monóculo para eles, então eles aceitam tirar a fotografia, porque é rápido para revelar. Enquanto ele visita o museu do padre Cícero, aqui, em 30 minutos a gente já está entregando essa fotografia. Então eles acham muito importante o monóculo, porque eles nunca esquecem esse tipo de fotografia. Maria, agora eu vou fazer a sua foto, meu padre Cícero, com a mão na sua cabeça, viu? Quando eu vejo o Romeiro recebendo a foto do monóculo, ele fica emocionado. Até eu, fica emocionado também. E às vezes ele chora. E às vezes até eu dá vontade de chorar com eles também. Meu padre Cícero, para mim, é a melhor pessoa do mundo. Em primeiro lugar, Jesus, segundo, meu pai, minha mãe, minha família e meu padrinho Cícero. Porque sem ele aqui, não tinha como eu conseguir o meio de vida para sobreviver, né? Aqui dentro de Juazeiro. Eu trabalho aqui nos pés dele. Então, para mim, ele é tudo. É meu padrinho e estou com o Romeiro. Essa é a minha marca. Eu viajei por todo canto do mundo. Fui para Bahia, fui para Piauí, fui para Maranhão, fui para Fortaleza, fui para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Fui para todo canto do mundo com essa minha marca. Antigamente, se batia retrato de todo jeito, de todo modo. A pessoa batia retrato de Romeiro, de defunto, de anjo, de procissão, de casamento, de aniversário, de batizado, primeira comunhão. A gente batia retrato de tudo isso, sabe? O Romeiro que vinha para aqui, ninguém trazia máquina para bater retrato. A gente é quem bateu em retrato. Hoje em dia, o Romeiro, quando vem para o Juazeiro, já traz, cada um traz sua máquina para bater. Melhor do que a máquina que a gente tem, não sabe? Tem Romeiro que não traz nem máquina mais. Ela está trazendo, é filmadora para filmar o Juazeiro. Nossa máquina não pega filme de maneira nenhuma. É feita as fotos no papel, não sabe? Você faz a negativa e da negativa você revela para fazer o positivo, com o mesmo papel. Aqui tem muita gente que pergunta para mim se essa máquina que eu tenho, se ainda funciona. Eu digo, funciona. E se não funcionar, eu boto para funcionar, porque eu sei fazer a máquina quando vai consertar. Eu só não sei fazer a lenta, o resto eu faço tudo. Quando a pessoa vai bater um retrato lambi-lambi, bota aquele pano por detrás, para que a pessoa se apresente pela frente daquele pano, bem organizada, bem firme, sem ter munganga nenhuma por detrás. Atenção, agora você olha diretamente para a máquina, olha fitamente para a máquina, não mexe com os olhos, atenção, atenção, atenção. A fotografia quase nunca entrou, que é você focalizar. Se você focalizar direito, se você tiver um golpe de vista positivo, positivo que eu digo é você focalizar a pessoa, você vê os olhos da pessoa, não tem truco nenhum. O golpe de vista é você ter uma vista assim limpa, que você possa olhar e possa focalizar, você possa com a distância de 10 metros, você veja as pestanas da pessoa dentro da objetiva. Você está vendo as minhas pestanas dentro da sua máquina aí? Assim, batendo, está vendo? Ah, pois o golpe de vista é esse aí. Aqui dentro da oficina, a gente recebe todo tipo de fotografia que você possa imaginar. Às vezes fotografia e às vezes o que restou dela. São fotografias que vêm desde recortes de jornal de filhos que foram assassinados ou que foram desaparecidos, originais 3x4 corruídos pelo tempo com 50 anos, com 60, 70 anos, às vezes com documentos da pessoa, carteira que foram plastificada e os retrato se danificaram. Todo tipo de original que você possa imaginar vem para cá. E o retrato pintado é aquilo que você quer ser depois e não aquilo que você é. Você sempre quer se melhorar, você sempre quer ser mais bonito, você sempre quer estar com uma indumentária nova, você sempre quer estar com outro tipo de coisa que não seja aquilo que o espelho lhe mostra. Quando a solicitação vem do cliente, ela vem especificada no envelope. Ela vem com cor dos olhos, azuis, ou preto, ou castanho, cor dos cabelos, cor da cutis, que ele põe cutis, né? Cor da roupa, observação, cordão e crucifixo. E assim sucessivamente. Você não pode imaginar a minha satisfação quando eu sei que consegui resgatar a história de uma pessoa que já não tinha mais história, que tinha fragmentos dela. Eu consegui fazer com que ele tivesse parte da vida dele resgatada, porque a história nada mais é do que aquilo que ele pode ver. transformado em visual, aquilo que ele já não tinha mais possibilidade de ver. Olha, a demanda da fotografia de pessoas falecidas, ela é muito grande. Eu só não consigo entender por que que eles fazem esse tipo de fotografia. Eu não consigo entender. Mas eles fazem. E depois eles mandam fazê-los vivo. Quer dizer, a gente fica com a responsabilidade de ressuscitar aqueles entes queridos, os entes queridos das pessoas. Nós somos apenas interferidores. A gente entra como interferidor. E é um segmento muito grande, é uma fatia muito grande da fotografia. Ela ficou desprezada, olhada até certo tempo. Como boneco de barro, você olha uma escultura de um escultor que esculpia em mármore italiano, e você olha uma pessoa que faz um bonequinho de barro. Mas ele é tão escultor quanto o outro. Nós nos sentimos aqui, dono da fotografia, como qualquer pessoa que bate uma fotografia digital. Só que nós interferimos com a mão, com a sensibilidade, com aquilo que a gente tem no interior da gente. Eu não sei se amanhã o computador vai poder fazer um retrato que ele não tenha informação. E a gente faz. Se eu não tiver informação nenhuma, eu faço um desenho. Basta a pessoa ir me dizendo. Eu não sei se o computador vai poder fazer isso. Se ele um dia vier trabalhar o nosso trabalho, a gente passa para trás do computador e vai fazer. Ele não interfere. Ele, pelo contrário, ele foi aumentar a demanda do nosso trabalho. Porque o computador não faz tudo. Ele faz parte do serviço. Grande maioria dos casos, ele não vai desenhar. O que ele vai é pegar um olho que não é seu e botar no canto do seu. Por isso que eu não tenho um pingo de medo, eu não tenho um pingo de preocupação com a extinção do retrato pintado em si. Eu tenho medo de me acabar e o retrato pintado acabasse junto comigo. Não, parar de fotografar, eu não penso em parar de fotografar. Eu quero é que daqui para frente, que apareça mais freguês para me fotografar. É o maior prazer que eu tenho. Só paro de fotografar um dia quando Jesus me levar desse mundo. Faz a fotografia quase como uma cachaça. Porque é o seguinte, quando você toma um, você não dá vontade de só tomar um. E você continua dando a ter retrato? Você é que você tem vontade. Eu pelo menos eu passei dois anos sem bater retrato. Aí comecei de novo, agora não quero mais nem parar. Vou até o fim da minha vida, enquanto Deus me der minha saúde e vida, eu não saio mais do retrato. Eu acho que eu vou parar de fotografar quando Deus quiser, sabe? Porque enquanto Ele quiser, eu estou batendo um retratinho, né? Sou extremamente feliz, porque Deus me botou num amo. E talvez que se Ele me tirasse hoje, eu ia pedir a Ele de joelho para Ele me botar no retrato pintado novamente. É todo dia uma emoção nova, né? Todo dia uma emoção nova. Cada retrato que a gente faz é de uma pessoa que quer ser feliz, mandando fazer um retrato pintado. É tanto que eles são tidos como guardiões, porque eles guardam uma coisa que é e não é uma fotografia. Para eles não é. É uma peça de santuário um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. É um retrato pintado, para o consumidor do retrato pintado. Amém. Amém. É isso aí, nós acabamos de assistir ao documentário Câmara Viajante de Gioia Pimentel e agora sim estamos no estúdio da Rádio e Televisão Unicamp para comentar a respeito dessa produção. Eu vou começar com a Fabiana Bruno, ela é jornalista, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp e também pós-doutoranda da ECA USP FAPESP. Também comigo aqui no estúdio o professor Celso Bodstein, que atua no mestrado em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp como professor. Também é professor do curso de jornalismo da PUC Campinas e integra o grupo de pesquisa Memória e Fotografia aqui da Unicamp. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. E a gente começa com uma questão, uma provocação na verdade em relação a fotografia como registro da fé. Algo muito presente nesse documentário e também nas romarias ao longo do Nordeste pensando nessa crença tão forte no Padim Cício. Não é verdade, Celso? É verdade, Luís. Na verdade, esse documentário toca em muito do que já se falou, se escreveu sobre fotografia. A questão de como a imagem sanciona, digamos assim, convicções internas, como ela presentifica determinadas zonas sensíveis de cada pessoa, como ela se transforma às vezes em uma espécie de um relicário, como ela constitui memória. Agora, um aspecto bastante interessante para a gente notar é baseado em dois conceitos. Um é do Pierre Vermon, quando ele fala em Tianon, se referindo à Grécia Antiga, que era a transformação de determinados objetos em sinalizações do divino, em apropriações para acesso ao divino. E o outro é o conceito de hierofania, que aparece em alguns autores, como Missé e Eliade também, que é aquela manifestação do sagrado a partir de elementos comuns, natureza, objetos, figuras, etc. Profanos, portanto. Então, eu fico pensando, o que tem de mais profano na sociedade contemporânea do que a fotografia, que olha para referentes tirados ali da vida ordinária, da vida mundana, dos registros banalizados, etc. Então, a fotografia aparece nesse filme como essa celebração de algo que é profano, entrando num ambiente absolutamente do divino. Então, ele passa a ser o atestado de fé dessas pessoas, que precisam dessa imagem para autenticar a sua fé, a sua experiência com o divino, elevando a fotografia, digamos assim, a um, talvez, um dos seus mais nobres efeitos sociais, que é exatamente esse, tornar presente, presentificar algo, sem o qual a pessoa não se sente absolutamente integrada a uma realidade absoluta, que é o campo da religiosidade, no momento em que o movimento civilizatório parte de uma espécie de desacralização. Então, quer dizer, esse movimento da fotografia no filme reforça muito esses aspectos subjetivos, imprescindíveis para que a pessoa possa se reconhecer enquanto um ser religioso diante dessa grandeza mística toda que, para ela, é o seu destino. Exatamente. Inclusive, tem a questão do retrato, não é, Fabiano? Seguindo um pouco o que o Celso está abordando, a fotografia é como se fosse um marco da existência daquela pessoa naquele local e cultivando aquela crença, aquela religiosidade. É por aí. Perfeitamente, Luísa. Acho que o Celso acaba de falar de um aspecto importante da fotografia, que é também profano. O retrato, ele sinaliza muito, Luísa, para um aspecto do sagrado e atesta muito a origem da fotografia. Porque, se pensarmos bem na história da fotografia, ela surge primeiro como retrato. A importância de possibilitar a prova de uma existência. Bom, se não temos um retrato, pode ser que tenhamos morrido duas vezes. Como vamos provar a nossa passagem por essa vida? Então, acho que o filme toca numa essência da fotografia, que é essa categoria, vamos chamar assim, do retrato, mostrando que, apesar das transformações todas, em termos de processo, a fotografia como retrato, ainda que numa era digital, ela permanece. E por que permanece? No caso do filme, o Celso falou muito bem sobre os aspectos da fé. E esses aspectos participam dos nossos arquivos fotográficos. Quem não tem um álbum de família, dos seus antepassados, em que, numa determinada página, está lá uma fotografia religiosa. Em vários aspectos, não só da promessa, mas em todos os rituais de vida, seja o nascimento, seja, muitas vezes, a morte, como o filme também aborda. Sim, logo mais, nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte das fotos mortuárias, não é, Fabiana? Perfeito. No entanto, especialmente no aspecto da fé, é importante ver como o filme desmonta também o processo dessa fotografia enquanto um fenômeno. Então, desde os comportamentos do retratado diante dessa câmera rudimentar, enfim, o sorriso, a pose, e se pensarmos ao longo disso, depois como esses retratos voltam para a nossa sociedade e, de alguma maneira, então, participam de uma forma muito importante da cultura, em especial a cultura brasileira, e sem falar da cultura popular no destino. Aliás, vamos notar o papel bastante interessante que o fotógrafo ambulante tem nessas regiões e nesse contexto. O fotógrafo acaba sendo um diretor dessa imagem, ele conduz todo esse processo fotográfico, de forma analógica, vale também destacar, e a gente entra numa questão tecnológica também, mas o fotógrafo tem um papel bastante importante nesse contexto, não é, Celso? Sim, ele, de certa forma, trabalha para manter uma espécie de um estereótipo visual que justifica a fotografia no contexto religioso. Então, é a mão ali do padecício em cima da pessoa, ele busca o ângulo correto, quer dizer, ele provoca encenações, que não são encenações que vão ali trabalhar com alargamento de linguagem ou coisas do gênero, mas que para aquele imaginário para qual a fotografia tem serventia, nesse caso, é a plasticidade ideal. Então, o enquadramento se repete, a luz praticamente é sempre a mesma, quer dizer, a essa preocupação de fazer com que essa marca da fé seja igual para todos que procuram esse registro. Isso começa no momento em que ele está vendendo esse trabalho, né? Existe um trabalho de convencimento também dessas pessoas que estão nos locais por parte do fotógrafo. Claro. E o filme nos lembra também que a fotografia, enquanto um fenômeno, a sua história participa também de uma técnica e de um comércio, de uma indústria, e mais do que isso, participa da cultura, das nossas memórias, das nossas histórias, dos nossos arquivos e dos nossos álbuns. Eu vejo que esses narradores, os fotógrafos ambulantes que estão lá no filme, eles são uma espécie de arquivo vivo, né? Eles nos trazem toda uma dimensão de uma história da fotografia enquanto um processo, mas eles também nos revelam, né? Como essas fotografias participam da nossa sociedade, né? Como dizia o Celso, existe uma encenação, né? O retrato, ele é a prova da existência, ou seja, ele é um documento, mas ele também participa de um imaginário, né? De uma cena, de uma construção, né? De memória ou de imaginário. Então, a partir do momento que esse retratado se dispõe a ser fotografado, o fotógrafo é esse diretor, como você disse, Luísa, porque existe uma perspectiva de futuro para essa fotografia, né? Está aí o papel de um arquivo fotográfico. Ele é feito para testemunhar, mas para nos dizer algo no futuro, seja nos álbuns, na parede, nos santuários fotográficos que esses retratos irão compor depois. Então, é muito incrível, desse ponto de vista, como o filme consegue, então, desmontar um processo do qual participa uma fotografia que, eu diria, viva, né? Esse tipo de fotografia. que começa lá, nesse espaço, e depois sobrevive ao longo, até chegar nos nossos arquivos, nos nossos álbuns, enfim, lá na frente, quando voltaremos a ver essas fotografias. Muito bem. A Fabiana comentou nessa fala sobre processo fotográfico. E aí a gente entra também numa questão tecnológica. O tempo todo, o documentário dialoga entre... Falando um pouquinho da câmera analógica, que é utilizada, e aí entra também a questão do documentário e pelo documentário. Existe aí uma tecnologia digital, mas uma produção analógica dessas imagens. Vamos falar um pouquinho de tecnologia, como fica essa relação digital, atual e analógica. Bom, se a gente olhar para esse documentário, quer dizer, ele tem todo um labirinto de representações que se sobrepõem, né? Então, ele fala de uma experiência analógica, inclusive tem pinhole lá, né? O lambi-lambi lá, é uma das formas mais precárias, digamos assim, de se fazer fotografia. É pitoresco, né? Pitoresco. Então, nós temos esse registro analógico que é absorvido por um registro digital, que se pretende cinematográfico, mas que traz muitos elementos também de uma linguagem mais de televisão, temos o documentário, e isso não é problema, porque essas coisas se confundem muito no contemporâneo. Mas um ponto a ressaltar, que eu acho interessante, é que toda essa fala sobre o retrato também é absorvida pela linguagem do documentário. Porque a câmera de cinema nesse documentário, ela é fixa com imagens estabilizadas, num primeiríssimo plano, é muito mais, assim, digamos, um conceito de uma fotografia animada, uma fotografia em movimento, do que propriamente uma construção feita através de peripécias do cinema, né? Os ângulos inusitados, os cortes abruptos, uma montagem não linear, por exemplo. O filme não tem isso, ele tem uma estrutura bastante acadêmica, mas que tenta fazer tributo a esses retratistas, digamos assim, também trazendo para essa mídia o retrato dessas pessoas, né? Então, aquela câmera introspectiva, fixa, as pessoas têm condições de falar, quer dizer, na verdade, esses perfis que são criados, eles aparentemente são espontâneos, mas na verdade não são, né? Então, quer dizer, até a criação desses perfis para dar um tom cinematográfico, assim, com tecnologias que incluem som e movimento, para esses entrevistados, também tentam dar vazão, digamos assim, ao conceito primeiro do retrato na fotografia. Então, é uma metalinguagem muito interessante, né? Há várias formas de ver esse filme. Uma delas é notar isso. Tem uma linguagem que não nega o que ele pretende homenagear, simplesmente transpondo para uma outra mídia os mesmos princípios de absorção desses perfis. Isso é muito interessante. Tem algum comentário em relação a isso, Fabiana? Me parece muito interessante a presença desse fotógrafo como o próprio narrador, né? Desse ponto de vista, enfim, é um retrato, né? No entanto, é um retrato de alguém que tem voz, né? Isso. Isso me parece muito incrível para o filme que trata da fotografia. É como se a gente pudesse romper o silêncio dessa fotografia produzida, neste caso, pela voz do personagem que é o próprio fotógrafo. Aliás, é um fotógrafo que sobreviveu de um ofício, né? Que é a fotografia, que nesse momento eu gosto de pensá-los, então, como um arquivo, porque é isso. É um arquivo que nos interroga no presente e sobre o futuro dessa fotografia. O filme também deixa essa questão. Aliás, como qualquer arquivo, né? Quando você o abre, você olha para o futuro, se interrogando nesse momento. Então, desse ponto de vista, esses fotógrafos, quando nos revelam no seu ofício e nos mostram o seu retratado, de alguma maneira, o filme também nos pergunta, bom, e esses fotógrafos, e essas fotografias, né? O que serão? E acho que o filme, de alguma maneira, também responde essa questão. E eu poderia dizer que me parece muito importante nesse momento também olhar para esse tipo de fotografia que não desapareceu totalmente, se transformou. A arte é uma área que olha muito para esse tipo de fotografia que eu chamaria de fotografia artesanal. Então, o contemporâneo, como disse o Celso, incorpora, de alguma maneira, claro, que num outro estatuto, não mais como, talvez, uma fotografia popular em que, em algum momento na história, então, existiu pela popularização dessa técnica e desse processo que hoje é rudimentar e, muitas vezes, inviável enquanto técnica, mas que me parece que tem um espaço a ser ocupado e que teve, aliás, um papel importantíssimo enquanto prática cultural. Então, há uns arquivos para eu ver sobre isso. Então, vejo que o filme coloca algumas reflexões importantes para uma atualidade da fotografia que talvez não se preste só necessariamente a um comércio, a uma indústria, mas que também se preste a pensar antropologicamente essas questões. Muito bem, eu vou aproveitar a deixa da Fabiana e citar, tomar a liberdade de citar uma passagem do filme muito emblemática, por sinal, de um fotógrafo, eu vou mencionar aqui o trecho que ele fala, exatamente da forma tão simples e tão sábia que ele coloca sobre o golpe de vista. O golpe de vista é você ter uma vista assim, limpa, que você possa olhar, que você possa focalizar, que assim, numa distância de uns 10 metros, você veja as pestanas da pessoa dentro da objetiva. Você está vendo a minha pestana dentro da sua máquina aí? O golpe de vista é esse aí. O golpe de vista, quando ele diz, significa o foco, nós estamos imaginando aqui, é um pouco da estética daquele registro. O que ficou desse comentário desse fotógrafo para vocês? Falando de paridade. Na verdade, é a manutenção de uma estética, porque quando ele fala golpe de vista, é muito menos conceitual no sentido da construção de uma imagem, como o Bresson, por exemplo, fala num instante decisivo, etc. E muito mais uma questão técnica, dele ter desenvolvido uma habilidade de marcar o foco e a partir disso, então, ir atestar a qualidade do seu trabalho, se focando nas pestanas da pessoa. é uma habilidade extremamente interessante, que ele traz como uma fórmula de fotografar, que é essa coisa. Para ele, não importa o entorno, não importa a extensão simbólica, além do que aquela fotografia se propõe. O que importa é isso que ele chama de visão limpa, esse golpe de vista, que basicamente é manutenção de foco. Então, quer dizer, ele quer fotos em foco, porque toda a encenação e todo o enquadramento e tudo o que aquela foto quer dizer já está previsto no seu próprio processo de confecção. Então, é interessante isso. Me parece também sugestiva essa fala porque, de novo, existe uma espécie de pequena desmontagem da representação de um retrato. O retrato, no fundo, ele é, na verdade, uma imbricação de desejos, desejos de como o retratado eventualmente gostaria de aparecer nessa fotografia, mas também o desejo desse fotógrafo que pensa, enfim, constrói esse retrato e que, portanto, de alguma maneira deseja que sua obra saia com uma certa estética, nesse caso, essa que é de um retrato de fé, vamos dizer assim, e ainda, talvez, um terceiro desejo que é de todos os outros que vão ver essa foto, como eles deveriam olhar para esse retrato. Então, existe uma espécie de cruzamento de desejos que, de alguma maneira, também afasta de uma realidade, de uma comprovação de um real e passa, então, a nos oferecer o retrato como uma série de representações cruzadas. O fotógrafo que a produz, do próprio retratado que se tornará a imagem, aliás, né? e de uma terceira pessoa que vai eventualmente ver aquela imagem, né? Mas que não foge dessa previsibilidade, né? Porque se fugir, perde a função de atestado, né? E talvez a gente pudesse dizer, nesse caso, que o fotógrafo ambulante é quem, de alguma maneira, dirige esse desejo mais fortemente, o enquadrando, né? Numa estética de um retrato que é isso. tem a responsabilidade de manter esse padrão, né? Para que satisfaça ali essas necessidades que você colocou. É muito emblemático também no filme essa questão do registro de uma pessoa falecida, uma pessoa morta. Então, tira-se a foto, o ambulante vai até um velório, por exemplo, tira a foto dessa pessoa, muitas vezes o único registro que eles podem ter de alguém, né? E a foto-pintura entra, modificando essa imagem eventualmente, e até abrindo os olhos dessa pessoa que pareceu. Exatamente. Essa foto significa o registro de uma ausência ou de uma presença, Celso? De uma imanência, né? Eu penso o seguinte, que essas intervenções que são anteriores no caso desses personagens fotógrafos retratados ao advento do Photoshop, né? Mas, de qualquer maneira, esse imbricamento entre essa intervenção e a fotografia faz com que o resultado disso também seja indeterminado, né? O que nós temos ali? É uma fotografia com intervenção de artes plásticas, né? E o resultado final disso ainda é uma fotografia? Ou é uma artes plásticas, digamos assim, uma elaboração, né? Usando como suporte primeiro o índice fotográfico? Então, essa é uma questão que está presente quando a gente pensa, por exemplo, na arte contemporânea, né? Nas últimas bienais de São Paulo, que a maioria do que foi apresentado lá tinha como suporte primeiro à fotografia, essas intervenções são muito frequentes, né? Ou seja, é uma forma de você adulterar o próprio índice fotográfico, né? Que busca do seu referente um tipo de registro e essas intervenções dão um plano a mais a fim de atender a esses desejos todos, né? Então, no caso da foto de morte, por exemplo, é interessante porque fotografar pessoas mortas é uma tradição que vem com a própria história da fotografia e no Brasil isso é muito frequente. Houve um período em que se fotografava muito crianças mortas com essas intervenções, né? Acreditando que o anjo da guarda ali estaria do lado dela, etc. E existem outros fotógrafos, né? O Joe Peter, o Waitkins, por exemplo, que trabalha com a morte num conceito, assim, de vida pós-morte através de registrar esses traços em ambientes e composições absolutamente surreais. Então, a fotografia aí tem essa função fática, digamos assim, bastante importante, né? De manter viva a pessoa na idealização de outros que não aquela pessoa. Então, faz com que a fotografia expanda o seu registro, além dos traços habituais daquela pessoa para satisfazer a desejos de memória e de recordação. Muito interessante, né, no filme? Com certeza. E também lembrar que, bom, registrar a morte, né, o que pode ser muito estranho, aliás, para o nosso século isso parece um pouco mais impossível, né, do ponto de vista de, bom, porque deveríamos guardar uma lembrança da morte. E aí, como você deslembrou, a fotografia já participou, talvez, mais desse tipo de ritual de vida, né? Como, aliás, me parece muito importante tudo isso que a gente está falando até agora aqui, em especial do retrato, o retrato é feito sempre num momento simbólico de vida, né? Sempre para guardar provavelmente essa herança de um ritual. E, nesse caso, é a morte, né? E há quem, então, deseje guardar essa memória da morte, essa lembrança fotográfica de olhos amertos, né, como se estivesse vivo. E há muitos casos, então, que essa fotografia mortuária é construída com esse objetivo, às vezes, uma pequena criança que faleceu e não tinha ainda um registro, né, especialmente isso no século XIX e XX. Ou, então, me parece que mais recentemente também essa possibilidade de se fotografar a própria morte, né? E a fotografia vem sendo recolocada também de alguma maneira nesse espaço de pensamento sobre a própria vida. Muito bem. Nós estamos caminhando para o fim deste especial fotografia que hoje comenta o documentário Câmara Viajante. E eu queria encerrar com uma questão, né? Eu acho, assim, comentários finais em relação à importância desse documentário para as gerações atuais, né? A geração do digital, a geração de mídias sociais, de compartilhamento de fotos, de regiões diferentes, da do Nordeste, por exemplo. O que fica desse documentário? Quais são as sugestões de vocês em relação a esse assunto? Celso? Bom, eu penso que é um documentário que merece ser assistido, né? Ele é muito bem feito, ele tem uma fotografia primorosa e é um exemplo também de como os novos suportes têm a obrigação de garantir a memória registrada nos velhos suportes, né? Isso nem sempre acontece, se a gente olhar, por exemplo, os VHS da vida, né? O que tem de material que se perde porque os novos suportes não olham para lá no sentido de preservação, né? Então, esse documentário cumpre bem essa função, quer dizer, ele não é apenas o registro do perfil desses fotógrafos, ele é um pouco da história da fotografia também, né? Colocada de uma maneira bastante descontraída e como eu disse lá no começo, muito do que se pensa e se escreve sobre a fotografia no contemporâneo pode ser visto e sentido de uma forma direta, né? Através desse documentário. Então, é um registro extremamente importante mesmo de uma maneira de se olhar e registrar esses eventos, esses personagens do mundo a partir de técnicas arcaicas, né? Mas que com as intervenções todas também arcaicas sobrevivem num conceito muito contemporâneo de fotografia e da própria arte. Fabiana? É, acho que é um pouco por aí, para mim o filme ele toca pelo menos em três aspectos sobre a vida, né? A vida do próprio fotógrafo ambulante, a vida do retratado, no caso de Romero, e a vida da fotografia, né? eu gosto muito dessa perspectiva de olhar para a fotografia como algo vivo desse ponto de vista, ainda que seja uma técnica artesanal, rudimentar, talvez em extinção. No entanto, como eu disse anteriormente, essa possibilidade de olhar para uma técnica, vamos considerar, do passado, reatualiza essa técnica no momento presente e me parece que a arte já pensa um pouco sobre isso e a insere num outro contexto que é, então, um contexto em que as técnicas são híbridas desse ponto de vista, sem contar que contribui para uma memória da fotografia que tem que ser pensada. Muito bem, muito obrigada pela participação. hoje eu conversei sobre o filme A Câmara Viajante com o professor Celso Goldstein e com a professora Fabiana Bruno. Lembrando que o filme, o documentário Câmara Viajante, dirigido por Joe Pimentel, é exibido com frequência no Canal Brasil. Nós agradecemos o Canal Brasil pela sessão do vídeo à RTV Unicamp e também agradecemos ao Joe Pimentel pela autorização para a exibição do material e também da análise do filme Câmara Viajante. Nós ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada por nos acompanhar. A Câmara Viajante